Pelo amor de Deus, cara. Pô, nego, tá perdendo, cara. Eu vou te falar uma coisa. Tiago Queiroz. Dê o peito no microfone pra eu ver o barulho. Ah, meu filho, para com essa merda aqui de peidar aqui, cara. É eu, hein? Gilete. Se você fosse escolher uma fruta do diabo, você preferiria mera-mera ou yame-yame? Agura-agura ou a pica-pica? Hana-hana ou gomo-gomu? Pelo amor de Deus, cara. Pô, que fruta do diabo, o quê? Pô, isso aí é fruta, pô, do Neymato Grosso, do Clóvis Bornai, yame-yame, mera-mera, gura-gura. Pô, eu, hein? Fala nela torraca, Felipe Luíde deve trocar a lã por Everton Aújo, assim como o Geraia foi trocado por Tsunade, como o Keto Roqueijo. Olha, o Geraia, eu estava pesquisando aqui hoje à tarde, falei pra vocês que li bastante, o Geraia, ele não foi trocado pelo Tsunade, viu? Eles fizeram, foi um troca-troca. É diferente do que você está apresentando aí com uma conotação de substituição. Houve até uma substituição, mas entre os dois, viu? Eles próprios se substituíam ali na função de ativo e passivo. Foi isso que aconteceu ali, uma broderagem entre os dois. Aliás, como tudo que acontece aí nesse Goku, Vegeta, Tsunade, Ikki de Fênix, Sakura, que ninguém larga o aço na Sakura, ninguém pega a Sakura, tu já reparou? Pô, ninguém pega. E raiz mesmo, companheiro, é o Entai. Porque eu vou te falar uma coisa. Se a Sakura fosse lá pro Entai, ela ia recuperar anos de vida, ela nunca mais iria querer sair de lá. A verdade é essa, mas ela fica ali. Pô, naquele desenho dela lá, é o que, o Goku, não é? Dragon Ball, sei lá que merda é aquela. Então, se ela fosse pra lá, nego ia passar o ferro nela. Agora ali, meu amigo, pô, com aquele esqueleto com cabelinho aqui, todo pô, dando voltinha, parecendo o Justin Bieber, pô, aí não adianta. Boa noite, boneco Josias, pô. Primeira era a venda antecipada pro jogo do Mengão, porque você já tá com a tua entrada aí. Porra, tem que ter uma paciência desgraçada. Porra, vou te contar uma coisa, cara. Porra, sinceramente. Rafazate. Não é? Rafaziti. Gil, você é igual a pernilongo. Pois só para de chupar quando leva um tapinha. Ainda sou raiz. Beijo na trozoba. Gil é igual a pernilongo. Só para de chupar quando leva um tapinha. Companheiro Laércio Costa. Gil, quando tomo leite, sinto azia. Você também te amo? Não, companheiro. Com essa tua cara aí, né? A carinha dele, cara. Que parê. Pô, eu tento evitar fazer esses comentários. Eu digo assim, não, hoje eu vou me controlar. Mas, porra, não dá, cara. Olha a cara dele, cara. Olha lá, olha aqui. Olha o outro, fazendo crítica aqui, olha lá. Esse queima com gosto. Olha a foto dele. Você queima, meu filho, dando gargalhada. Você queima falando graças a Deus. Você queima falando, oh my God. Oh my God. É isso que você faz. Um falando do outro. Sai fora, meu irmão. Olha a tua cara. Olha lá. Olha a cara aí de mamador carinhoso. Olha lá, olha lá. Dá uma olhada. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pô, vem falar do cara. Companheiro aí. É... Capitão Passapana. Gil, será que o senhor Luiz do Som vai conseguir arrochar o nó com Dona Zaza do dia 30? Ou o Manetiquim vai impedir? Será que o Zé bebeu dele e vai subir? Vario, cara. Porra, não é fácil, não. Companheiro aí, Cabral. Chorei com o discurso do Naruto para o último círculo da dor. Ah, ele foi rabado, né? Deve ter doído aí. Ele chorou. E ao mesmo tempo chorei ao ver a história do Pen. Ainda sou raiz? Ah, é. Ainda mais com essa tua foto aí que você está olhando para o horizonte e Vasco, né? Tu tinha que ser Vasco. Aí, Vassalo. Estou falando aí. Companheiro Vascaíno, está vendo? Aliás, parece até com o Vassalo. Vascaíno é assim mesmo, Cabral. Não esquenta a cabeça, não. Né? Assiste o episódio do Naruto e chora. Ah, isso é normal. Olha lá. Vascaíno, está vendo? Olha lá, Cruz de Malta lá no peito. É, Vascaíno são sensíveis pra caramba. Aí, Vassalo. Está vendo aí, ó? Companheiro chorou com o discurso do Naruto no último círculo da dor. Sabe o que é o último círculo da dor, né? Foi no círculo dele. Pá! Deu aquela estocada, companheiro, né? É, o discurso do Naruto foi... Ai! Companheiro, tome ele e pica. Mandou aqui 50 reais. Lá vem merda. Walter White. Você, como um grande químico, diz pra mim, respectivamente, o símbolo desses elementos químicos na tabela periódica. Eliui, tio. B, rílio. Ra, jo. O, oxigênio. Cobre e alumínio. Aproveito pra perguntar porque tirou o bigode estilo escovão de chapeleto. Que porra é essa, cara, de pergunta, cara? Me diga aí, que porra é essa de pergunta? Não consigo entender, cara. Aí tá aí o Marcelo Caioá, Vini Day. Pelo amor de Deus, que história é essa de pergunta? O cara mandou 50 reais. Pelo amor de Deus, pra perguntar isso aqui mesmo? Olha lá. Companheiro, eu vou te falar uma coisa. Sinceramente, não para com esse negócio aí de hashtag Vini Day. Pô, pelo amor de Deus, isso tá feio de máscara. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Que Vini Day. Pô. Você é louco, rapaz. Esse companheiro Tomine Pica é maluco. Olha lá. Mandou 50 reais. Tomine Pica. 50 reais. Walter White. Você, como grande químico, diz pra mim, respectivamente, o símbolo desses elementos químicos na tabela periódica. Li, tio, berílio, rádio, oxigênio, cobre e alumínio. Aproveito pra perguntar porque tirou o estilo escovão de chapeleta. Pô, cara, eu não consigo entender, cara, como é que pode uma coisa dessas. Pô, nego, tá perdendo, cara, eu vou te falar uma coisa. Olha só. Tomine Pica. Walter White. Você, como grande químico, diz pra mim, respectivamente, o símbolo desses elementos. É isso aqui? Litio, rílio, dará, libera o quê? Tudo bem, a L. Ah, pô. É isso aqui? Li, be, ra, o, aí, é isso? Puta, viu, cara? Agora que eu vi que tinha uma outra conexão com o que ele botava em parênteses. Entendi o que aconteceu. Ele queria que eu lêsse e libera o quê? Pô, vou te contar cada maluco que tem aqui nessa... Christian Freitas, tá aqui. Gil, você acha que o Flamengo pode surpreender o Galo, igual o Gohan, quando surpreendeu o céu com o Super Saiyajin 2? O que você acha? Olha, eu acho que sim, viu? O problema é que o Gohan, ele surpreendeu o céu de uma outra maneira, entendeu? Quando o céu entrou no terreno da briga, o Gohan botou a metralhadora dele pra fora, né? Aí o céu ficou surpreendido, viu? E se sensibilizou e acabou perdendo a luta. Perdeu mais do que a luta. Inclusive, perdeu a prega também. Companheiro Gil Curapica, companheiro aí, Lucas Mendes. Gil, o que você achou da luta do Rimen do Nordeste contra os 35 cearenses? Ele convenceu por vencimento ou foi trapaça? Pô, sei lá que merda de luta é essa, cara? De Rimen do Nordeste contra 35 cearenses? Quantas que eu vou parar, meu filho, no final de semana pra ficar vendo a luta de um valete com outros 35 valetes, cara? Aqui tem o Rimen de Niterói. Pô, olha lá. Olha lá. Pô. Imagina se alguém encarar. Olha lá. Dá uma olhada no braço. Pô, olha isso. Pô. Que Rimen de Niterói, rapá? Pô, olha lá. Cara treme. Adversário treme. Pô. Nem com essa história, não. Olha lá. Olha o peitoral. Dá uma olhada lá no peitoral. Clodovil. Qual parte do corpo do valete favorita? Trozoba, peitoral, bumbum, lábios, coxas, cabelos. Ou tem outra. Prefere altos. Loura, mas não cumpriu, cara. Pô, que merda é essa, cara? O que tá acontecendo hoje aqui? Todo mundo com essa história. Pô, sei lá, meu filho. Pô, não bota a mão na parede, não. Não tem parte nenhuma preferida de valete, não. Pô, olha a pergunta do cara. Pô, eu, hein? Gil, ontem eu tive um sonho muito louco. Sonhei que nós estávamos assistindo o Naruto. E do nada eu te coloquei na chapa. E do final assistimos ao roquejo. Não, você quis botar a mão na minha chapa, né? E eu, na hora, tirei. Você olhou pra minha chapa. Não tem como não ver, né? Pô, é grande pra carvalho. E eu, na hora, tirei. Pra você, naturalmente, dar uma bocanhar a minha chapa. Olha, Gil, numa sala com duas cadeiras, uma com um bolo em cima e outra com uma atrozoba, você senta na atrozoba e come o bolo ou come o bolo e bota a atrozoba na boca. Pariu. Qual a opção mais raiz? Ala Madri. Pô, companheiro, pelo amor de Deus, cara. Meu, hein? Pô, que merda é essa, pô? Duas cadeiras, uma com um bolo em cima e outra com a atrozoba. Você senta na atrozoba e come o bolo, ou come o bolo e bota a atrozoba na boca. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara.